TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, quero aqui saudar, primeiro, pedir licença a Poça Encantada, aos pagés que estão presentes, ao Cacique Davi, Cacique Dorinha, dizer da alegria da gente de poder estar aqui hoje compartilhando esse momento com vocês. Estivemos no ano passado, durante a pandemia, fazendo pelo canal, fizemos uma transmissão, coisa simples, mas é diferente quando a gente está aqui no Alto da Serra, nesse momento assim forte, de muita força, de muita energia. E dizer para vocês que depois do almoço, depois do texto, a gente trouxe uma apresentação aqui do nosso Maracatu, a gente vai trazer essa energia também, que é do povo negro, que junto com os índios fizeram resistência muito forte por essas serras, tanto a Serra do Arapuá, Serra Humana, Serra Negra, a Serra de Pancaraú, por onde tinha serra, tinham os índios e os negros juntos resistindo. Então a gente vai trazer logo mais um pouquinho do Maracatu, essa energia também, para compartilhar com esse momento. E pedir a Deus a Poça Encantada que a gente possa, por muitos e muitos anos na frente, estar realizando encontros como esse, que é de fortalecimento da tradição dos povos indígenas, em especial do povo Pancaraí, do povo Arapuá aqui presente também. É muito importante ver a juventude, a criançada, é uma responsabilidade muito grande que tem todas as etnias, de manter as tradições cada vez mais fortes e especial em relação à juventude e à criança. Cuidar das gerações futuras para que eles não percam esse referencial da tradição dos mais velhos e da mais velha, que garantiram tanta conquista, mas que tem muita mais coisa para conquistar. E a gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, onde a gente tem um governo federal lá que não gosta de índios, que não gosta de negros e que não gosta de pobres. E a gente tem que estar atento a isso. E a gente precisa tirar aquela miséria de lá de Brasília, para poder a gente respirar melhor. Para poder a gente respirar melhor, que os povos indígenas sejam respeitados, que o povo negro seja respeitado. Não dá para a gente aguentar, todo dia que a gente liga a televisão é um índio ou um negro que está sendo assassinado. Na verdade, nesse país afora, são os indígenas sendo perseguidos, tendo suas terras invadidas, por garimpeiros, por latifundiagem, por gente interessada somente em desmatar e utilizar de boa negativa os recursos ambientais. Então são vidas que se perdem e a gente precisa valorizar essa caminhada de luta dos povos indígenas. Vocês estiveram em abril no acampamento Terra Livre lá em Brasília, já foi uma força muito grande. Mas enquanto tiver essa desgraça lá em Brasília, a gente vai estar sofrendo. Então a gente precisa juntar força também. Esse ano é um ano de eleição e a gente não pode fugir desse compromisso. A gente tem que tirar a desgraça de lá em Brasília. Vamos colocar uma pessoa que pelo menos entenda a luta dos povos indígenas, do povo negro, daqueles que mais sofrem esse país. Tá bom? Então logo mais, depois do texto, a gente vai trazer um pouquinho do Maracaxi. Quero agradecer imensamente ao Cacique Davi, a João Batista, a Silmo Nel, por confiar nessa parceria que a gente vem sempre juntos.